Tenho algo quente para contar, ouvi umas fofocas pela cidade de que uma pessoa nova estaria se mudando para o bairro Prestem atenção, vou ler de novo essa parte Uma pessoa nova estaria se mudando para o bairro e decidi investigar um pouco Será que seremos vizinhos? Ó, então peraí galera, vai ter uma casa, Felipinho, no bairro Eu tô quase batendo em mim Fala galerinha, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal... Só não joga! Yes galera! Só não e não joga galera! Eu sou o papai Paulo e comigo o... Felipinha! Felipinho galera! E no vídeo de hoje de PKXD nós vamos falar dos seguintes assuntos As roupas caiu ali cara Eu quero mostrar para a galera Se eu pulo aqui é que eu bato no teto Deu teto ali No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a nova atualização que vem Os spoilers que o PKXD liberou, né? Nós vamos dar as nossas análises Nós vamos fazer os nossos palpites do que pode ser, né? As nossas teorias, vamos dizer assim Com base no e-mail da Grossbet Girl Vamos analisar linha por linha E mais... Numa das lives do nosso canal O admin apareceu galera E ele deu um spoiler E agora a gente tá começando a casar um pouco as coisas Vocês vão entender E mais... No final do vídeo vai ter um remix É... Uma dança Com trechos engraçados da live Em que os inscritos começaram a fazer barulho chorando, rindo Todos ao mesmo tempo E fizemos um remix Já que a nova atualização vai ter negócio de dança Nada mais justo do que terminar a live Um remix Um remix dançando Vamos lá Felipinho É o seguinte Felipinho Antes da gente falar sobre a nova atualização Vamos abrir o seu pet Pode, meu amigo? Sim, aqui ó Será que vai vir um lendário? Ó, vou até fazer isso aqui ó É Coração pra ele? Coração Deixa eu dar um coração pra ele também Coração Coração Coração, vai Venha um pet Super Super Hiper lendário Lendário Eu quero um pet lendário Vai Vai, vai, vai Vem, 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 vem Já valeu Comum que não Incomum Tá feliz? Sim Toca aqui Não é um lendário Lendário não vem ainda, galera Toca aqui Boa E também comentei agora O que? Qual nome eu devo dar pro meu javali? Comentem aí Já deixa o like E se você é novo no canal Já aproveita Se inscreva E coloca o nome Que nome que o Felipinho pode dar Para o javali dele, galera Sim Vamos lá então, Felipinho Vamos pro assunto, né? Bom Primeiramente Eu vou ler o e-mail da Grossbet Girl, galera Tenho algo quente para contar Ouvi umas fofocas pela cidade De que uma pessoa nova Estaria se mudando para o bairro Prestem atenção Vou ler de novo essa parte Uma pessoa nova Estaria se mudando para o bairro E decidi investigar um pouco Parece ser alguém baladeiro Que adora festas e músicas Uma de minhas fontes me contou Que essa pessoa tem um gosto peculiar Para coisas originais E que vai dar um toque especial em sua casa Para que ela seja única Opa Uma casa? Um toque especial em sua casa Para que ela seja única? Que casa? Prestem atenção Me enviaram algumas fotos Mas fiquei na dúvida Do que poderia ser Você tem algum palpite Do que possa ser isso? Estou muito curiosa Para saber onde eles vão morar Será que seremos vizinhos? Ó, então peraí, galera Vai ter uma casa, Felipinho No bairro Uma casa especial no bairro Vê no que a gente está entendendo, galera Espero que me convidem Para alguma festa Ehehe Assim que eu tiver mais informações Eu conto para você Abraços E-mail da Grossbit Girl, galera Estou sem palavras Está sem palavras? Felipinho É o seguinte Prestaram atenção no e-mail Da Grossbit Girl? Então vamos fazer o seguinte agora Olha, se estão lembrando que eu estou Eu vou até mostrar a minha casa aqui Galera, vocês estão vendo isso? O quê? Vocês estão vendo isso? Olha isso! Que zona é essa daqui, cara? O que é isso? Não, vem aqui na frente Vem aqui, vem aqui Vem aqui No rápido dinossauro Vai se batendo na sua cabeça Mas eu quero ver uma coisa Eu quero subir em cima da sua casa Eu vou pegar o Super Pulo Certo Pega o Super Pulo Muito bem Porque estou pulindo É super alto Você vai pular lá? Sim E o que é bom Porque a minha casa está bem aqui Espera, espera Espera um pouquinho Espera lá O Lucas, essa casa tem 7 mil curtidas? O Lucas, deixa eu ver essa casa aí Como que é o nome dele? Fab 360 Ou Fab 1360 Não sei Tá, beleza Felipinho Antes de vocês tentar subir com o Super Pulo aí Vamos mostrar as imagens Para quem não viu E vamos tentar associar Ao e-mail da Grossbit Girl Lembrando Vou destacar de novo Uma pessoa nova estaria se mudando Para o bairro Onde que é o bairro no PKXD? Onde nós estamos Sim Certo? Será que seremos vizinhos? Opa, para ser vizinho Tem que ter no bairro Então vai ter coisa nova no bairro, galera Vamos mostrar a foto então, Felipinho A primeira imagem É isso daqui, ó Olha, dançando Gostei, Felipinho Da ideia Ó, o primeiro aqui Parece ser, Felipinho Esse azul Mais azulado aí Mais verdeado Parece ser Uma caixa de som Certo? Sabe caixa de som? Sim, esse daqui Esse daqui Parece ser Ah, mas não vai aparecer É, não vai Parece ser Canhão de luz Sabe? Em festa tem luzes Que ficam assim Canhões de luzes Assim, sabe? Parecendo laser Seja assim Então, parece realmente Que vai ser algo de dança, galera Algo de festa Isso daqui É uma caixa de som Entendeu? Agora vamos para a outra imagem Olha isso daqui Isso daqui parece Aqueles LEDs Que ficam no chão Estão piscando Vamos mostrar Mostrar o que? Vamos mostrar esses LEDs Que tem No VKSSD Mas parecidos Parecidos? Vem, me serve Peraí, ó Mas antes Deixa eu terminar O meu raciocínio Aqui também Pode ser aqueles globos Só que ele não está redondo Aqui Aquele globo Que brilha várias luzinhas Ele é redondo Aqui ele está bem chapado Eu acho que o chão Vai ser todo brilhoso, galera Da casa Seja lá de quem for Felipinho Vamos lá então Mostra aí O que você quer mostrar Vem, me siga Muito bem Siga, vem Estou te seguindo, meu querido Oxe, só que o seu pet pode pegar E já vai para abrir também Boa Vamos abrir em um outro vídeo, Felipinho O seu já abriu Mas você não pegou seu javalinho Não Eu mudei para o cavalo fantasma Ah, tá O que é isso? Vocês viram a menina Correndo igual mais cedo um pouco, né? Certo Nossa, eu vou dar cobra Aonde que tem que o Largo do Pipinho? Tem certeza que é igual? Ou, quer dizer, semelhante? Semelhante Você vai pegar essa parede? Onde que é? É semelhante Certo Mostra para mim Essa parede? Ó Tá vendo? É semelhante Certo É semelhante, Felipinho? Eu acho que não É um negócio de palco de dança, ué Ah, entendi Mas Mas aqui é quadrado Eu sei Mas eu só quero mostrar Que é semelhante, né? Então tá bom Tipo assim Ah, mas ele pode estar na parede Então Não só no chão Mas a parede Pode ter esses Negocinho brilhando Não é isso? Não, mas você me deu uma ideia De que pode ser Nas paredes também Nas paredes Foi uma ideia? Mas eu acho que na parede Eu vou ter titular aqueles lenços Certo Ah, entendi Então tá bom Bom, é o seguinte, galerinha O Admin participou De uma das nossas lives E ele deu um spoiler Vamos mostrar o exato momento Ah O Felipinho vai voltar Enquanto isso Sabe o que eu vou fazer? Vamos mostrar agora O spoiler, galera Sim Que o Admin deu na nossa live Acompanha só Enquanto isso Eu vou entrar no seu mundo Vai entrar Ele tá aqui fora Ó, peraí Ele tá falando Em breve Olha lá Em breve Isto é novo O que que é novo, galera? O que? Peraí, vamos ver Cassei ele Casa Casa Ele colocou casa? Sim Em breve Isto é novo Casa Ai meu Deus Não bug agora não Aí, aqui Casa Vai ter uma nova casa, galera Será que vai ter uma nova casa Então, galera? Vai ter uma nova casa É isso? Olha isso aí, galera Beleza, galera Olha lá, então De acordo, então Com o texto da CrossFit Girl Vai ter uma Vai ser Vai ser no bairro Uma casa Aqueles itens São de danças Parece que ser Uma casa de shows Casa de danças E agora Vamos falar das teorias E aí tem o Admin Que vem na nossa live Deu aquele spoiler Em breve Nova casa A princípio Nós pensamos que Temos alguma casa Para comprar Mas talvez Seja uma casa nova Que vai ter no bairro, galera Talvez, hein? Tudo teoria, tá, galera? Não é afirmação nenhuma Tá bom? Felipenho Vamos falar das teorias? Sim A primeira delas Vai ser uma casa De dança mesmo Tá? Com base no que o Admin Nos falou na live, né? E com base no e-mail Da CrossFit Girl A outra teoria Sabe qual que é? E pode ser Sabe o que? Siga-me Tá bom Teletransportando Entra no robozão Vamos, espera aí Para Para Galera Galera Que que é isso? Onde eu tô indo? Não, eu tô... Ai, tchau Tô indo embora Agora eu acho que só não vou... Agora eu voltei Beleza Você viu o poder que eu tenho? Sim Mais um pouco Eu terei mais poderes Que o Admin, galera Estou parado aí Fica parado Certo Estou paradinho Aê, boa Felipinho Vem nessa porta aqui Meu querido É Sim, eu já estava pensando isso Essa porta está fechada Há Muito tempo Certo? Sim Tem uma outra teoria, galera Que a gente tava pensando E se for Um minigame De dança Atrás Dessa forma O que acha, Felipinho? Eu acho que não Você acha que não? Eu dou esse palpite também O meu primeiro palpite É que vai ser uma casa de shows Lá no bairro Vai ter vizinho Um vizinho barulhento Que vai fazer show E a gente pode dançar na casa dele Certo? E aí, Felipinho A outra teoria É Acessórios para a casa mesmo, galera É você poder comprar Acessórios de som Você pode colocar um som diferente Você pode ter mais opções Para fazer show Dentro da sua casa Você vai botar uma discoteca Na sua casa, galera Essa é uma outra teoria também E a outra teoria, Felipinho Sabe qual que é? Qual? Siga-me Eu tô te vendo aqui de cima Opa Opa Vamos subir no túnel Nossa Vem cá, siga-me Essa é uma outra teoria também, galera Mas assim, sinceramente Pegando o e-mail da Gropsey Girl E o que o Admin falou naquela live Hum, eu acho que a primeira teoria Que a gente falou faz mais sentido Vem aqui no palco de dança Sabe a minha dança lá? Que você mostrou os legs Ué Agora voltou a piscar Ah, eu não sabia que ele parava de piscar essa parede Também, galera Pode ser, sabe o quê? Itens que vão aparecer aqui no palco Que vão fazer com que tenha mais opções de dança Se torne realmente um negócio de show bem maior do que tá aqui Felipinho? Felipinho, dá uma... Não, mas eu quero só... Pode falar Esse negócio aqui não parava de piscar Ó, sai pra você ver, sai Eu vou sair? Ó, cadê? Cadê a parede que para de piscar? É só aqui que para de piscar Ah, entendi E aqui que para de sair só Entendi É quando alguém vai lá Ele começa, né? Sim Ó, alto-falante, Felipinho Lembra que a gente viu na imagem? É isso daí, ó Tá vendo esses alto-falantes que estão aí? Ó, por exemplo Isso daqui, ó Pode ser um alto-falante Tá vendo? Caramba Isso daí parece uma privada Privada Como assim? Privada, cara? Um negócio de privada verde Credo Que ideia, Felipinho Que isso? Credo e cruza Sai fora, cara Felipinho, vamos lá Pega o super pulo Vamos tentar Ah, mas a gente trocou com servidor, né? Por quê? Aquela casa bugada, né? Perdemos a casa bugada no começo do vídeo, galera O Felipinho se desconectou E não teve jeito, né, Felipinho? Ah, meu Deus do céu, Felipinho Felipinho Antes da gente encerrar Já que a gente já falou das teorias Vamos curtir um som? Vamos Vamos curtir o som do final do vídeo? O remix que o Papai Paulo fez Pegando as brincadeiras dos inscritos, né? Todo mundo chorando ao mesmo tempo Todo mundo É, é, é Vou até dançar também Todo mundo rindo ao mesmo tempo Dançar não, né? Opa, dançar não Mandando o coração Eita, cadê a dança? Dança aqui, galera Pera aí, tô ficando louco Vou dançar essa e dança aqui Beleza? Então, galerinha Falando em choro Olha lá A mesma coisa que a gente colocou Na música de... É, exatamente Olha o entregador muito louco ali, ó Beleza, galerinha? É o seguinte Curtam o remix aí, tá bom? No finalzinho do vídeo vai ter o remix agora Aproveita, deixa o like Se inscreva no canal E comente o que vocês acharam Das nossas teorias E principalmente a sua teoria O que você acha que vai ser Certo, Felipinho? Beleza, então, galerinha? Vamos ficando por aqui, ó Curta o remix agora, beleza? Certo, Felipinho? Certo! Tchau, gente Remix agora, hein? Tchau! Feliz agora! Haha! Tchau, tchau! Tchau, tchau!